Faça você mesmo sorvete de flocos com apenas 3 ingredientes, 2 caixas de leite condensado, 1 litro de chantilly que eu deixei no congelador por 10 minutos e 300 gramas de chocolate triturado. Na batedeira eu coloquei 1 litro de chantilly e agora chegou o momento de bater. Bata bem por volta de 10 minutos. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Que Deus te abençoe. Ah, se inscreva no nosso canal. Não pare de bater. Olha como é que ele está ficando. Pronto. Agora eu vou colocar as duas caixas de leite condensado. Coloquei a primeira. E agora eu vou colocar a segunda caixa. Eu não estou usando açúcar. Para não ficar muito doce. Você pode fazer. Ele não vai ficar muito doce. Com essas duas caixas de leite condensado. Volte a bater novamente. Pronto. Agora. Eu vou colocar 300 gramas de chocolate triturado. E vou mexer. Faça você também em casa. Você pode. Não é difícil. Olha como é que ele está ficando. Pronto. Agora é o momento. De colocar no pote. Você pode fazer para vender. Não esqueça disso. Você tem potencial. Você pode fazer. Tudo você pode naquele que te fortalece. Se você gostou desse vídeo. Se inscreva no nosso canal. E eu peço a Deus. Que ele te abençoe muito. Você e sua família. Muito obrigado. Por você estar aqui conosco. Chegou a hora. De provar. Tchau, tchau.